O professor, Erickson, o Erickson trouxe um negócio, né? Trouxe, trouxe um negócio. Vou mostrar? Vou mostrar pra galera? Pode mostrar, vou dar um pra ele aqui. Ó, ó, ó. Que momento, olha essa câmera aqui. Ah, ali, rapaz, ó. Que coisa linda, rapaziada. Que coisa maravilhosa. Ah, atrás ali tem um simbolozinho da CBF, bah, bonitinho. Eu até comentei, né, professor, é muito melhor do que aquelas que a gente ganha na interséries da escola, né? Porque é a primeira vez que eu vejo uma escrito campeão, as minhas normalmente estão escritas honra ao mérito. Vou mostrar bonitinho aqui pra vocês, ó, que bacana, essa câmera que não tem croma, ela vai ser bem bonitinha, ó, que bacana, cara, que bacana. Bonita e pesada. Como é que foi o jogo de ontem, velho? Como é que foi o jogo de ontem? Cara, antes ali, né, após a tensão, né, de reverter um placar, né, que a gente acabou perdendo lá. Mas é mágico mesmo, quando é pra ser, é mágico, porque eu não sei nem se deu um minuto de jogo, a gente já tinha feito um a zero, né? Mas logo... 27 segundos de partida. É, então. E logo depois a gente toma um empate, mas nosso time foi gigante em questão de colocar a cabeça no lugar, saber aproveitar o espaço, saber aproveitar tudo que a gente trabalhou e conseguir ampliar o placar e passar até do placar pra reverter, né? É porque o começo do jogo, né, professor, foi assim, ó, pá, lá e cá, lá e cá, foi um jogo muito intenso no começo e depois aí deu uma arrefecida, o Grêmio já tinha, já tava com o placar consolidado aí, né, mas ficou em casa, né? Eu queria só retornar um pouquinho, assim, porque tu começou falando justamente da tensão de ter perdido esse primeiro jogo, como é que vocês lidaram no vestiário com isso? Porque vocês começaram arrasadores, né, cara? Cara, no primeiro jogo, depois da derrota, a gente teve um gol no final, né, do Pedro, que é onde a gente falou, é o gol do título, porque foi assim, a gente tentou de todos os jeitos e o gol saiu no último minuto de pé direito do Pedro, é pra ser do título, entendeu? Então a gente tava muito confiante, muito confiante, mas sempre tem atenção, né? Atenção que o jogo é jogado, não adianta a gente falar, 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 chegar lá dentro é outra coisa. Então a gente sabia de como ia ser duro o jogo, mas na hora ali que sai o primeiro, a gente levanta a torcida, é, pô, daí não tem nem palavras, né? Perfeito, gurizada, olha só, duas e dez, eu vou caminhando aqui no programa, até porque a gente tem pautas aqui que a gente trouxe do dia também, meu querido Erickson, é a gente falar em futebol em geral, né, cara? Porque eu não sei, não sei tu, eu adoro ver futebol, de qualquer jeito, gosto de ver futebol, então daqui a pouco a gente fala também desse campeonato brasileiro, como é que tá o Grêmio, mas indo pro sentido do principal. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação, Redação Pachola, que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Dá uma e meia até as duas e meia da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de seja membro, tu vai curtir o que tem ali.